Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai bater mais um papo sobre o Playstation 5 Pro. Eu estou um pouco atrasado em relação às notícias e aos clickbaits que tem sido lançados aí diariamente sobre o console. Eu tive alguns problemas, né? Tive um problema no ouvido, minha caixa de som queimou, mas eu já escolhi outro, vocês vão saber qual é, muito em breve. E eu acabei deixando passar muitas notícias relacionadas ao Playstation 5 Pro. Muita gente está odiando o console, é óbvio, muita gente está na expectativa de que seja lançado algo bacana. Muita gente frustrada porque acha que o Playstation 5 pode entregar mais e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Bom, eu dei a minha opinião sobre o Playstation 5 assim que ele foi anunciado pela Sony e também quando os últimos rumores, né? Antes do lançamento do console apareceram que falavam lá dos 30 e poucos. Era flops e tal, falava do PSSR, né? Que vai ser um upscaling totalmente baseado em inteligência artificial. E eu vi outros canais falando sobre o console também. E às vezes eu fico assim meio... Eu não consigo entender como algumas pessoas gostam tanto de videogame, mas conhecem tão pouco sobre o próprio hardware do videogame. Eu sei que ninguém é obrigado a conhecer nada, mas pô, sei lá. Pelo menos o básico ali do que você tá... Da máquina que você está operando, né? E eu vi muita gente falando muita coisa assim. É claro que eu não vou afirmar que as pessoas estão falando besteira, mas eu vi as pessoas falando com desconhecimento quase que total. E muitas pessoas com conhecimento também falando com um pouco de imprecisão, digamos assim, a respeito do que o console realmente tem. Talvez porque as pessoas não estejam tão antenadas com a própria tecnologia atual da AMD. E isso faz com que elas cometam alguns equívocos. E, ok, nada mais normal. Porém, é meio bizarro quando a gente vê a Digital Foundry, por exemplo, fazer algo desse tipo, né? E o pior ainda é que a galera tem sempre a Digital Foundry como uma referência. Ah, por quê? Porque os caras são gringos, sei lá. Ou porque os caras recebem as paradas antecipadas, eu não sei. Mas eu vi o vídeo lá dos três caras falando sobre o PlayStation 5 Pro logo no início. Depois, eles começaram a avaliar os próprios vídeos mostrados pela Sony no evento ali que teve. O que é completamente bizarro, né? E o cara foi um festival ali de besteira. Com toda a sinceridade e honestidade aqui que eu vos digo isso. A galera fica malta, ah, você viu o vídeo, você viu o vídeo da Digital Foundry, você viu não sei o quê. Cara, só besteira, só besteira. Eu não sei se os caras fazem essa porra por clickbait. Eu, sinceramente, não sei. Mas, bom. Hoje a Digital Foundry soltou um vídeo do Final Fantasy VII Rebirth. Comparando ali a versão do Final Fantasy VII Rebirth original do PlayStation com o modo performance. Que é uma coisa, cara, medonha, grotesca. É um absurdo os gráficos do Final Fantasy VII Rebirth, assim como do Final Fantasy XVI. E eu acho que pouquíssimas pessoas falaram sobre isso na época do lançamento, né? Quando a gente testou a demo do Final Fantasy XVI aqui, eu falei, cara, olha, a primeira coisa, se você pegar o meu vídeo, é a primeira coisa que você fala, cara, a resolução está baixa, né? E do Final Fantasy VII Rebirth, pô, parecia que você estava, que o meu olho estava derretendo. Aí eu já tenho, já estou começando a ter problema de vista. Mas o jogo, ele estava completamente embaçado. Completamente embaçado. Totalmente embaçado. Uma coisa horrível. E, lógico, você pega o jogo, a primeira impressão que você tem ali é do jogo rodando em 60 quadros, né? Mesmo que embaçado. Aí quando você passa para o modo fidelidade, né? Que seria o modo 4K do console, a porra fica em câmera lenta, né? Você vê a parada na metade da velocidade, né? E isso é óbvio que causa uma estranheza que vai fazer com que você, porra, tenha certa ojeriza daquilo ali. E é assim que eu me senti jogando. Eu falei, porra, cara, é sacanagem um jogo desse, ele ser exclusivo, né? Lançar primeiro no PlayStation 5, a versão ser horrível, você pagar caro demais no jogo. E o suporte, tanto da Sony quanto da Square, é... Poda-se. Tanto que depois... Tipo assim, eu fiquei enrolando no jogo, fazendo sidequests e tal, porque, pô, eu queria jogar aquele jogo ali na melhor versão. Eu quase desisti de jogar para esperar uma versão do PC, né? Parece que a versão do PlayStation 5 Pro vai sair ainda antes. E a Square ficou prometendo ali. E quando eles lançaram um patch de correção, sabe o que eles fizeram, cara? Eles adicionaram uma feature de nitidez. Sabe aquela nitidez que você tem no... No drive da AMD e no drive da NVIDIA, que você vai ali e aumenta a nitidez e as bordas dos pixels ficam mais... Ficam mais nítida, né? Fica... É nítido. A palavra é exatamente essa, nítida. Então foi exatamente isso que a Square fez. Ela não melhorou o sistema de upscaling. Ela não botou, por exemplo, um FSR 3. Ela não trouxe, por exemplo, um frame generator. Ela não fez absolutamente nada. Ela simplesmente botou ali um esquema de nitidez e continuou terrível. Terrível. Aí agora a gente vê a comparação com o PlayStation 5 Pro. E o PlayStation 5 Pro, segundo a digital founder, ele está rodando com o PSSR, né? Muita gente está falando, não, vai ser RDNA 2. Vai ser não sei o que. Cara, o PSSR é um sistema de upscaling totalmente feito para inteligência artificial. Você precisa ter aceleradores de inteligência artificial. Ah, a AMD usa o IA Accelerator. A NVIDIA usa lá os Tensor Cores. Então você precisa ter, no caso da NVIDIA são processadores dedicados, né? No caso da AMD são unidades ali de aceleração dentro das próprias unidades computacionais, né? Junto com as ULAs ali, tudo misturado. Não é um chip separado. Mas você precisa ter isso para que você consiga o PSSR. Então só quando a Sony divulga isso, você já sabe, cara, ou o console vai ser RDNA 3 ou ele vai ser RDNA 3 com algumas features do que pode vir aí mais para frente da AMD. Por exemplo, um RDNA 4, que eu não duvido, né? A AMD já fez isso outras vezes, testa algumas tecnologias, né? Desenvolve algumas tecnologias com a Sony e depois traz isso na próxima geração para a PC. Então me parece bem óbvio que o console é, no mínimo, RDNA 3, né? Ele tem aceleração de inteligência artificial porque ele roda com o PSSR. E já se fala também do FSR 4 da AMD, né? Vários rumores aí já falando do FSR 4. E o que vai trazer o FSR 4? Ele vai deixar de ser algo puramente software, né? Como é hoje em dia. E ele vai começar a trabalhar com os IA Accelerators que tem nas placas da AMD. Ou seja, provavelmente o PSSR é algo parecido com o FSR 4. O que me deixa chateado, assim, é que inúmeras tecnologias foram lançadas desde o início do console, né? Tanto do Xbox quanto do PlayStation 5. E a maioria delas não foi usada, né? Os caras colocaram ali ray tracing e tal. Quando muitas vezes o Lumens lá da Unreal funcionaria. Ou o SSR lá para você fazer reflexo. O SSR, quando eles usam reflexo, ele tem um problema, né? Que você só consegue refletir o que está na tela, né? Então, às vezes fica estranho, né? Por exemplo, quando você está em um lago assim. Aí você olha para o céu, aí você consegue ver o reflexo. Aí se você tirar o céu da tela, você não vê mais o reflexo, né? Então esse é um problema que tem o SSR. Mas tem coisas novas que dá para você usar. Para fazer iluminação, sombra, reflexo. Com mais qualidade do que usando ray tracing, por exemplo. Que, porra, pesa ali para cacete. E além disso, essa geração, ela está sendo, pelo menos as gerações de PC. Elas estão, pela primeira vez, talvez o software comece a ser mais importante do que o próprio hardware. Porque o software que tanto a AMD quanto a NVIDIA estão lançando e aprimorando cada vez mais. Eles estão dando sobrevida para placas antigas. Então você vê aí, porra, rodando talvez no mínimo ou no médio, sei lá. A RX 580 rodando o Black Myth, o Kong, né? Dá para rodar. Outros jogos aí também, rodando com placas mais antigas. Você pega uma 6600 XT ali e você bota o FSR. Porra, não ficou bom. Você bota o frame generator. E, cara, olha, o frame generator, por exemplo, quando você usa as placas da NVIDIA, vamos lá. Quando você usa o DLSS 3, se você tem ali em média 30, 40 quadros com a sua placa. E você usa o DLSS 3, você vai ter ali 60, 55, alguma coisa assim. Você sente uma fluidez muito boa. Parece realmente uma fluidez de 60 quadros. No caso da AMD, quando você tem 30 quadros, você bota o frame generator, ele pula ali para 60 ou 55. Você não sente a fluidez de 60. Mas quando você tem, por exemplo, 60 quadros no jogo e você habilita o frame generator, você passa a ter uma fluidez bem maior do que 60. E isso fica mais agradável, para a nossa vista, o jogo rodando cada vez mais liso. Então, qualquer coisa que passe de 60 quadros ali, como a gente está muito acostumado a enxergar 60 quadros, 60 hertz, qualquer coisinha, 65, 75, já fica muito melhor. Por exemplo, quando a gente liga ali o VRR no console, o que é o VRR? Ele libera os quadros e faz a taxa de atualização da televisão sincronizar junto com os quadros que o videogame está conseguindo exibir, que a placa de vídeo está conseguindo exibir. Então, você sente que melhora a taxa de quadros e que tudo fica mais liso. Então, sempre que você liga ali o VRR, cara, fica melhor. Hoje em dia, cara, sei lá, eu acho que é uma parada que você tem que ter. Você tem que ter ali o VRR porque faz muita diferença. Então, eu entendo quando as pessoas ficam com raiva ou chateadas ou se sentindo enganadas em relação ao PlayStation 5 porque o console aguentaria mais. Só que aí tem um porém. Ele aguentaria mais apenas usando esses softwares. E caso esses softwares fossem melhorando cada vez mais, o console poderia ter uma sobrevida. E eu acredito que isso foi colocado em pauta na época do lançamento do console porque o PlayStation 5 é uma GPU bem pequena. Tudo bem, é uma GPU mid-range da geração passada, da RDNA 2. Ela não tem aceleradores de IA, ou seja, o PSSR a princípio não funciona nela. Não sei que a AMD faça uma versão simples, não sei, um FSR alguma coisa que não usa os aceleradores. Porque como é que vai ficar o PlayStation 5? Então, quando você fala que o console aguentaria mais, cara, aguentaria. Se você usar essas tecnologias, aguentaria. Se a Square colocasse um sistema de upscaling melhor no jogo, Ah, pô, bota o FSR 3, aquela porra ali, filho. Eu acho que nem FSR é. Então você bota o FSR 3. E isso acontece em muitos jogos também. Por exemplo, o Jedi Survivor que eu comecei a jogar, ele não tem FSR 3, é FSR 2 ainda. Mas do lado da NVIDIA, ele tem o DLSS e o Frame Generator, já. Então, isso fica muito mais por conta dos desenvolvedores. Muita coisa poderia ter sido feita ali no Final Fantasy VII para tentar salvar a qualidade do jogo. Cara, tem inúmeras técnicas ali de resolução. Você tira polígono de algumas imagens que você não está vendo. Você tira polígono das laterais. Tem uma porrada de técnica, né? Diminui a qualidade de algumas coisas que você não presta atenção. Como, por exemplo, sombra às vezes, né? Nuvem volumétrica, nuvem dinâmica. Então, tipo assim, tem muita coisa que você pode fazer para você conseguir otimizar o seu jogo, né? Tipo, não é você tirar o máximo do seu processador, da sua placa. É você conseguir adequar como a tua placa de vídeo consegue executar aquelas tecnologias. E, cara, se a gente for falar de tecnologia, quando o PlayStation 5 foi lançado, ele parecia sensacional. Porra, o PlayStation 5 é muito bom. Tu não consegue montar um PC melhor que ele pelo preço. Mas todo mundo que está no PC sabe que um ano depois, dois anos depois, o PC, né? A arquitetura do PC dá um salto, mas é um salto brutal. Não é um salto simples, né? Por exemplo, você vê uma 6700, né? Que é o PlayStation 5. Aí você vê uma 7700. 6700 XT, vamos botar assim. E você bota ali a 6700 XT. A diferença é uma boa diferença, né? Quando você coloca, então, as placas high-end, é uma diferença brutal. É quase 100% de diferença, por exemplo, de uma placa midi para uma 7900 XTX, que é uma geração depois. Então, o que acontece em relação aos consoles? Muita gente, hoje em dia, está dizendo aí, pô, mas o PlayStation 5 não vai rodar tudo em 4K? Mas o PlayStation 5 não vai ser 8K ou Pro, né? Não vai ser 8K aqui, não sei o quê? Cara, lançou... Você tem uma placa de vídeo em mid-range. Se os caras lançam hoje, a maioria dos jogos, né? Vai rodar com uma qualidade perfeita dali do lançamento para trás. Do lançamento para frente, muitos jogos também podem rodar assim. Mas o que vai acontecer? Conforme vão passando os anos, os jogos acabam ficando um pouco mais pesados, né? Vai melhorando o gráfico, tecnologia, resolução, um monte de coisa. E aquela placa ali, ela começa a dar sinais de cansaço. A mesma coisa acontece com o console, né? E essas tecnologias, elas vêm justamente, né? Para tentar dar uma vida a mais para quem tem coisas mais antigas. E, cara, essas tecnologias melhoram muito. Então, o PS5 Pro, ele é também promissor quando a gente fala das tecnologias. Porque sem as tecnologias funcionando, o PS5 Pro, ele não vai ter tanto assim... O que mostrar de diferença em relação ao próprio PS5. Até porque você não tem como mudar ali as especificações gráficas do jogo como você faz no PC. Então, eu vi gente falando assim... Pô, mas o Alan Wake 2, ele vai funcionar em 800 e não sei quantos P no PS5 Pro. Eu não sei se isso é verdade, né? Não sei se é verdade, mas pode ser que seja assim. O Alan Wake 2, ele é um jogo pesadíssimo, né? Ele é quase impecável ali, graficamente falando. Ele é um jogo que tem Ray Tracing. Ah, estão falando que vai rodar em 800p com Ray Tracing ou sem Ray Tracing? Ninguém sabe. Ah, mas ele vai ter o FSR 2 ou FSR 3? Ah, ele vai ter o Frame Generator? Ah, vai ser o PSSR? Cara, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Agora, que dá pra você tirar leite de pedra do PS5 Pro, ainda mais do que dá pra você tirar do PS5, cara, é óbvio. Só que isso vai durar até o final. Aí o pessoal fala, pô, mas isso vai durar até o final da geração? Cara, olha, esse lance de geração, isso daí já morreu, cara. Hoje em dia, o pessoal fala, não, PS6 retrocompatível. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mudou pro x86 ali, todos os jogos inscritos pra x86 vão funcionar em todos os consoles. Ah, se mudar lá pra frente pra outra arquitetura, sei lá, a Sony decidiu mudar pra ARM. A Microsoft mudou pra ARM. Aí sim você vai ter que ver pra você poder fazer uma retrocompatibilidade. Porque senão é basicamente nativo. E a diferença é entre uma tecnologia e outra que as GPUs suportam. Por exemplo, o PSSR não vai ser suportado no PS5 comum porque ele não tem aceleradores de ar. A mesma coisa que, vamos supor que a NVIDIA solta um jogo ali, que o jogo é, sei lá, o Control Ray Tracing lá. Aquelas porra que soltam Ray Tracing lá, é Portal Ray Tracing. Aqueles jogos ali, eles só rodam em placas que tem Ray Tracing. Você pode até conseguir executar ele em uma placa que não tem Ray Tracing, mas ele vai ficar extremamente lento. Com uma placa que tem Ray Tracing, já fica lento, né? Então antes, antigamente, a gente tinha muitas mudanças assim quando a API mudava. DirectX 6, DirectX 7, DirectX 8, DirectX 9. Então quando mudava a API e uma placa vinha atualizada com as tecnologias das APIs novas, a galera já falava, pô, mas as antigas já não servem mais a porra nenhuma, DirectX 8, acabou. Então acontece a mesma coisa agora. Os jogos, eles serão compatíveis, só que, por exemplo, a gente meteu aqui no jogo uma tecnologia nova que só funciona na RDNA 3 ou na RDNA 4. Então os caras vão ter que dar um jeito de fazer de outra forma para que o jogo funcione ali nas placas antigas. Então, cara, o PlayStation 5 Pro, ele é um console para quem não quer esperar a boa vontade dos programadores. É para quem não quer esperar a boa vontade das empresas, por exemplo, da Square, porque a gente tem visto hoje em dia que as empresas não estão tendo boa vontade de fazer os jogos rodarem melhor, principalmente nos consoles. A gente vê ali o absurdo que é, por exemplo, o Elden Ring, tantos outros. O próprio Alan Wake roda mal. O jogo do macaco, muita gente falando que roda mal no PlayStation 5. Embora o jogo do macaco já tenha o frame generator. Se o jogo do macaco não tivesse o frame generator, né? Vamos supor que essa tecnologia não existisse. Filho, o jogo não ia rodar no PlayStation 5. Não ia rodar. Ia fazer o quê? 10 quadros? Ia rodar em 500p? Ou de 164p? Cara, o jogo é pesado pra caralho. Ah, baltá, mas é mal otimizado. Não, cara. O jogo é absurdamente detalhado, cara. Se você pega aquela tech demo da Unreal, cara, você vê ali que quase tudo está presente no jogo. E se não fosse frame generator, upscaling? Cara, até vocês viram aí 7700 XT sofrendo, 7800 XT sofrendo, a 7900 XTX. Ela não roda em 4K, mas rodaria ele em 3200 X 1800, né? Então, cara, eu acredito que o PlayStation 5 Pro, ele seja bom. Eu quero, né? Eu quero. Por quê? Vamos lá. Eu estou muito decepcionado com o que eu tenho visto no PlayStation 5. Decepcionado. Ah, porra, mas saiu ali. Eu vou jogar o Horizon, resolução baixa. Eu vou jogar o Final Fantasy, resolução baixa. Eu vou jogar o 16, resolução baixa. Você pega o Final Fantasy 16 e compara com o 15. A própria estrutura do jogo, você vê a diferença, né? Você vê como o 15 parece um jogo muito mais rico, muito mais vivo, com muito mais detalhe, né? Tipo assim, a parada está evoluindo. E além de evoluir, está rodando cada vez pior. Muitos jogos, ou saem primeiro no PlayStation 5, né? Agora, hoje em dia, os jogos saem primeiro no PlayStation 5 e depois saem no PC. Só que é muito tempo de diferença. Para mim, é muito tempo de diferença. Esperar dois anos, três anos. Pô, eu já estou com 40 anos, cara. Então, ficar esperando esse tempo todo, é complicado. Para mim, é complicado. Então, eu quero ter a chance de poder jogar o jogo com uma qualidade decente. Sem ter que depender dos merda da Square ou de sei lá do que, terem a boa vontade de fazer a parada ficar boa. Então, vou fazer o quê? Lança pelo menos a porra de um videogame novo. Caralho, porque aí eu pego e compro. É a mesma coisa você pegar e comprar uma placa de vídeo nova. Olha, eu estou de saco cheio disso aqui, não está rodando legal. O cara pega, vende uma e compra outra. Acabou. Acabou, né? Você vai perder... Ah, no PC você perde dinheiro duas vezes, né? No console você vai perder também duas vezes, cara. É obsolescência programada. É muito mais fácil para os caras soltar um hardware hoje em dia do que ficar perdendo tempo ali otimizando o jogo. Ao invés de estar otimizando o jogo ali, pega os caras e bota para trabalhar num concorde. numa merda aí que vai poder farmar dinheiro dos outros. Então, cara, eu acho que a gente não tem... Que quem é do PC já sabe, né? Que você não tem que ficar esperando na... Ah, o PS5 Pro. Porra, ele vai rodar até o final em 8K e não sei o que lá? Não vai, cara. Todo mundo sabe. Todo mundo que tem um PC sabe que não vai. Mas ele vai rodar melhor que o PS5. E o PS5 vai rodar melhor que o Play 4. Por que que tem jogos do Play 4 que não funcionam no Play 5? Funciona. Funciona. Se os caras escreverem ali e compilarem, funciona. Só que vai ficar uma merda. Por quê? Porque é processador antigo. Porque a placa tem algumas tecnologias que não tem. Você vê ali, por exemplo, a RX 5700 XT. É uma placa absurda. Só que foi usado Mesh Shaders, né? No Alan Wake 2. E a placa, mesmo sendo um cavalo, funcionava pior, muito pior, do que uma 6600 XT, por exemplo. Que era uma placa da geração mais nova, a RL2, que tinha Mesh Shaders. Então, são algumas tecnologias que foram... Ah, os caras podiam fazer... Ah, não vamos usar essa porra, não. E vamos lançar uma versão para o PlayStation 4. Vai ficar mais feio ali, sei lá. Mas roda, né? Roda. Então, o PlayStation 5 Pro, ele é simplesmente uma máquina para quem está de saco cheio de ver as coisas funcionando mal no PlayStation 5. E o Xbox? Também, cara. Também. Foi prometido muita coisa e não foi cumprido. Cara, o Elden Ring não tem FSR, cara. O Elden Ring não tem DLSS. Olha como o Elden Ring roda no console, no PlayStation 5. É horrível, cara. Aí você pega um Loseness Skelling, pega uma porra aí que faz uma mutreta, você vê... Pô, o cara tem um PC, o cara desenvolve uma parada ali, faz uma mutreta lá para o jogo conseguir rodar melhor usando um FSR aí e o jogo fica melhor. A AMD tem a FMF2 ali, né? Que é o Frame Generator via Drive. Caralho, quantas coisas poderiam ter sido colocadas no Elden Ring para que o jogo funcionasse bem? Caralho, os caras não fizeram, cara. Não fizeram e não vão fazer. Você tá chateado com isso? Eu também fico. A resposta é o quê? O PS5 Pro. Ah, Baltar, mas isso é um absurdo. É. Mas é desrespeitoso. É. Ah, Baltar, mas eu vou pagar caro pra caralho aqui e não vou rodar em 4K até o final da geração? Provavelmente não. Mas fazer o quê, cara? Ou você aceita jogar com a qualidade baixa, ou você aceita pagar mais caro por isso. É assim que as coisas são. É assim que as coisas são. O PS5 Pro, ele é uma máquina mid-range, atualizado, com muitas tecnologias embarcadas que podem fazer com que ele dure bastante tempo. Hoje em dia, o Frame Generator gera um quadro fake. A cada quadro ele gera um quadro. Daqui a pouco vai ser dois. Daqui a pouco vai ser três. Daqui a pouco a porra da inteligência artificial tá fazendo as quadros sozinho, cara. A GPU vai estar calculando ali pouquíssima coisa. O próprio Shaolin lá da NVIDIA já falou, cara, o futuro é inteligência artificial, cara. Não tem por que a gente ficar enfiando um trilhão de processador na placa, gerando calor, caralho, ali, gastando cada vez mais se a gente pode fazer que as coisas fiquem muito melhor com o software. Por exemplo, quando você liga ali o Frame Generator, você praticamente dobra o desempenho da placa. Pra você dobrar o desempenho de uma placa, você teria que ter o dobro, basicamente, de unidades computacionais. Funcionando no mesmo clock. Ou então o dobro do clock. É assim. O que os caras fizeram? Não, vamos dobrar o desempenho no software. Então, cara, tem muita coisa, tem muita coisa que era pra gente estar vendo no PlayStation 5. E, cara, os caras não usam. Não usam. E eu não entendo também, assim, que, por exemplo, esses canais lá de fora, Digital Foundry, o caralho. Porra, os caras não metem a boca ali. Fala, porra, isso aqui, cara, tá uma merda. O cara fica analisando ali, o caralho. Fala, porra, toma vergonha nessa cara, filho. Porra, a parada dá uma merda, cara. Tinha que botar lá Final Fantasy VII Rebirth. Está um lixo. Desse tamanho assim, ó. Não compra esse de caralho. Tá horrível. Que é aqui, quando eu falo, né, Guilherme? Não, volta, mas o analista de bits falou que é 4K, que é 1440p. Então eu sou maluco, né? Então eu sou maluco. Eu peguei aqui, testando o Resident Evil 4, o remake. Eu liguei o PlayStation 5 e botei uma 6600 XT. Assim, ó. PlayStation 5. Eu pego aqui a televisão, que é tudo na mesma televisão ligado, e o outro ligado. Troco aqui na imagem. Plum, plum. Caralho. A versão do PC está melhor. Com uma 6600 XT ali, você mescla ali os gráficos do jeito que você quer. E você consegue um balanceamento melhor entre gráficos e desempenho do que os caras fazem no console, cara. Quer dizer, ou os caras fazem essa porra no foda-se. Eu acredito que o... Que o... O PlayStation 5 melhorou depois, né? O Resident Evil. É porque eu só tinha demo no PlayStation 5, mas eles melhoraram. Quer dizer, eles fizeram depois o update e lançaram. Mas eles lançam ali no início, a porra no foda-se. Será feio pra caralho que você foda? Aí no PC, o cara que já tem uma... O cara tinha uma 5600 XT. Aí saiu o PlayStation 5, o cara não comprou o PlayStation 5. Continuou ali com a 5600 XT dele. Ah, vou rodar aqui o Resident Evil 4. Vou diminuir o gráfico aqui, jogar um pouquinho. Vou jogar em 1080p. Funciona. É um jogo leve. Aí quando sai a próxima geração, a 7700 XT. O cara compra, o cara já tem 50% de desempenho a mais em cima no PlayStation 5, né? Então o videogame, ele vai ficando defasado muito rápido. Assim como as placas de vídeo. A tecnologia tá aumentando cada vez mais. As empresas querem lançar as coisas cada vez mais rápido. Querem ter cada vez menos trabalho. E a única solução, a única solução é um hardware novo. Aí você diz assim, cara, ah, mas a Sony é filha da puta, a AMD é filha da puta. Cara, as tecnologias estão aí. As tecnologias estão aí. Vocês pegam lá o jogo do macaco, testam no PC, liga o frame generator pra você ver a diferença. Pega o Ghost of Tsushima, é um jogo do PlayStation, cara. Tem frame generator. Da AMD, perfeito. Você pega o Horizon, tem frame generator da NVIDIA. Caralho, cara, por que que estas porras não estão no videogame? Aí tem um jogo lá que saiu no PlayStation 5, vou até testar essa porra, né? Um jogo online aí, eu peguei o jogo, fui testar, na época achei horrível, né? E desisti de fazer o jogo. Mas aquele jogo ali tem frame generator. Então eu posso pegar aquela porra ali e testar. Por que que o jogo de uma empresa merda, que fez uma porra de um jogo online aí do caralho, tem a porra do frame generator? E o jogo da Square não tem. E o jogo da Capcom não tem. E o jogo da EA não tem. E o jogo do macaco 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 do cacete lá da China, do partido comunista chinês tem. Então, cara, olha, a opção que você tem é ficar puto, chorar, ou vender o teu videogame e comprar outro. E assumir ali, ó, é... Perdi um dinheirinho aqui. Tô sempre perdendo dinheiro mesmo. Tá sempre sendo roubado aqui no Brasil. Foda-se. Foda-se. Vai se estressar com essa porra? Vai fazer o quê? Ah, Baltar, não preciso dessa merda. Fica com o outro, cara. Não te incomoda jogar com a porra embaçada. Tem muita gente que não incomoda. A mim incomodou. Parece que meu olho tava derretendo. Aí eu tô aqui fazendo live e tô... Caralho, o gráfico tá feio. Caralho, mas Baltar só reclama, cara. Porra, os caras ficam enchendo a porra do saco. Pô, tá feia pra caralho, cara. Pega lá agora o vídeo da Digital Foundry lá e vê a diferença. Caralho, Final Fantasy VII rebuff é um absurdo, cara. Um absurdo. E o Final Fantasy XVI também. Quantos filhos das putas vieram aqui me meter o pau quando eu falei que o jogo tava fudido. Cara, olha... Eu sei que eu falei pra caralho, as coisas ficaram meio emboladas aí, talvez, mas eu acho que deve ter dado pra entender mais ou menos onde eu quero chegar. Eu acho que as pessoas não devem se importar tanto assim com aquilo, cara, que elas não vão mudar. Né? Eu lembro, eu gostava muito do FIFA, cara. Muito! Muito! E eu ficava lá, porra, porra, por que que o nego não fala nada? Por que que os caras não falam? Por que que o jogo... Pô, o jogo tá cada vez pior, cara. Aí vinha um... um cara ali que tinha, sei lá, uma cicatriz no cerebelo, ele falava assim, kkkk, não compra, mano. E, na verdade, esse era o conselho mais sábio que eu poderia ter ouvido. Só que eu... Eu ficava assim, não, mas o jogo... Pô, os caras podem fazer melhor. Pô, mas pode ser isso aqui. Pô, mas o... Olha o movimento do Robin! Lembra que a gente falava? Caralho! Que que... Melhorou? Não, hoje em dia tu joga homem com mulher, travesti, cadeirante, cego. Pô, tu vai jogar Ultimate Team, tem um boneco cego lá no meio do campo. Tu bota pra um lado, o cara vai pro outro. Ah, por quê? É feature do boneco cego. Boneco vitiligo. Ah, porrada de coisa ali bizarra. E o jogo? Tá uma merda. Que que eu fiz? Não compro mais. Não compro mais. Então, se você acha que você precisa, que é bom pra você, compra. Se você acha que você não precisa, não compra. Se você não gosta mais e não é pra você, cara, faz que nem eu. E eu demorei pra entender. Esquece, cara. Não briga por coisas que você não vai conseguir mudar. E não perca tempo com isso também. Porque você fica aí vendo 300 vídeos de clickbait, de não sei o que, de não sei o que lá, com raiva. Porque você comprou o PlayStation 5 e vai lançar o Pro. Aí o cara acabou de comprar uma placa da AMD. Pô, mas essa AMD é filha da puta. Já vai soltar a nova. Pô, mas eu comprei um processador aqui, a M4, já vai sair o M5. Pô, mas eu comprei um Ryzen 7000, já vai sair o 9000. Foda-se, cara. O teu não funciona? Tá funcionando, cara. A parada tem que evoluir. Os caras querem dar uma solução pra quem tá exigindo mais qualidade e quem tá exigindo mais qualidade vai ter que pagar por isso. Ah, mas a Sony mentiu. Todas essas empresas mentem. O tempo inteiro. Todas. Todo mundo mente. Político, caralho. Só quem não mente aqui sou eu, cara. Só quem não mente sou eu. Então, galera, é isso aí. 40 minutos aí falando sobre a porra do PlayStation 5 Pro. Entra no nosso grupo se você quiser o console. Se você não quiser, continua com o teu. Se você prefere um PC, monta um PC. Simples, cara. É muito simples. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti